Dizem que o destino Ficaram tudo numa boa, sorrindo feliz Do jeito que a vida quis Ficaram tudo numa boa, sorrindo feliz Do jeito que a vida quis Tocar é meu destino desde o tempo de menino Mamãe sempre me dizia, você vai ser tocador E vai mostrar pro povo inteiro dessa terra Que que passar também tem o seu valor Segui o meu destino, carreguei a minha cruz Com a ajuda de Jesus hoje cheguei lá Sou trabalhador, sou tocador Sou poeta, cantador, canto versos populares Canto dia, noite, noite, dia Canto a minha poesia pra meu povo escutar Tocar é meu destino desde o tempo de menino Mamãe sempre me dizia, você vai ser tocador E vai mostrar pro povo inteiro dessa terra Que que faz ato também tem o seu valor Segui o meu destino, carreguei a minha cruz Com a ajuda de Jesus hoje cheguei lá Sou trabalhador, sou tocador Sou poeta, cantador, canto versos populares Canto dia, noite, noite, dia Canto a minha poesia pra meu povo escutar Dizem que o destino vem traçado Ninguém foge do passado nem da solidão Às vezes o destino é traiçoeiro Mas a gente é mais ligeiro Pensa com a razão E comigo não foi diferente Tenho Deus em minha mente, isso é bom demais Encaro tudo numa boa, sorrindo feliz Do jeito que a vida quis Encaro tudo numa boa, sorrindo feliz Do jeito que a vida quis Tocar é meu destino desde o tempo de menino Mamãe sempre me dizia, você vai ser tocador E vai mostrar pro povo inteiro dessa terra Que que faz ato também tem o seu valor Segui o meu destino, carreguei a minha cruz Com a ajuda de Jesus hoje cheguei lá Sou trabalhador, sou tocador Sou poeta, cantador, canto versos populares Canto dia, noite, noite, dia Canto a minha poesia pra meu povo escutar Tocar é meu destino desde o tempo de menino Mamãe sempre me dizia, você vai ser tocador E vai mostrar pro povo inteiro dessa terra Que que faz ato também tem o seu valor Segui o meu destino, carreguei a minha cruz Com a ajuda de Jesus hoje cheguei lá Sou trabalhador, sou tocador Sou poeta, cantador, canto versos populares Canto dia, noite, noite, dia Canto a minha poesia pra meu povo escutar